Vou falar o nome da puta que fode no peluco geral A Amanda vai precisar VIP, bebe o whisky, o baseio tá no pau A Gabi que vai precisar VIP, bebe o whisky, o baseio tá no pau A Amanda vai precisar VIP, bebe o whisky, o baseio tá no pau A Gabi que vai precisar VIP, bebe o whisky, o baseio tá no pau A Amanda vai precisar VIP, bebe o whisky, o baseio tá no pau A Gabi que vai precisar VIP, bebe o whisky, o baseio tá no pau O XJVM lançou o sorteio e tá valendo no dia de hoje O Maloca lançou o sorteio e tá valendo no dia de hoje A Vitória ganhou silicone, Isabela ganhou silicone A Giovanna ganhou silicone, porcenta gostoso no colo do bode A Vitória ganhou silicone, Isabela ganhou silicone A Giovanna ganhou silicone, porcenta gostoso no colo do bode A Vitória ganhou silicone, Isabela ganhou silicone A Giovanna ganhou silicone, porcenta gostoso no colo do bode Vou falar só o nome das puta que fode no peluco geral Vou falar o nome das puta que fode no peluco geral A Letícia faz presença VIP, bebe o whisky, o baseio tá no pau A Gabi que vai precisar VIP, bebe o whisky, o baseio tá no tetano O XJVM lançou o sorteio e tá valendo no dia de hoje O Maloca lançou o sorteio e tá valendo no dia de hoje A Camila ganhou silicone, a Raissa ganhou silicone A Carol ganhou silicone, porcenta gostoso no colo do bode A Vitória ganhou silicone, Isabela ganhou silicone A Giovanna ganhou silicone, porcenta gostoso no colo do bode A Camila ganhou silicone, a Raissa ganhou silicone A Carol ganhou silicone, porcenta gostoso no colo do bode Esse é o maluco original, vai te dar o pau